Música Enquanto tudo gira ao meu redor Eu permaneço meio a cor que me convém Só queria que você me fizesse O vento sempre sopra no meu rosto Mas poucas vezes eu consigo respirar Só queria que você estivesse aqui Cansei de ter ação demais Cansei de ter ação demais Sem pai, bicho 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 Cansei de ter razão demais Cansei de ter um peito Sem paz Sem paz Sem paz Sem paz É assim que eu estou Sem paz 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 Sem paz